Eu acredito que você, que teve superações assim, incríveis na sua vida, que a gente vai chegar lá, você criou uma maneira tão bonita de usar a sua missão pra fazer as mulheres entenderem que elas podem sim, que elas podem mais. Desde que você me contou que você realizou um triatlon com distâncias minúsculas pra elas verem que elas podiam. Exatamente. E a quantidade de... O ano passado, gente, eu chorei tanto, porque eu vi, assim, mulheres de todas as idades, de todas as fases, de todos os tipos, cada uma ali, não era competindo com mais ninguém, mas cada uma competindo com os próprios sabotadores internos, cada uma ali se mostrando mais forte do que os próprios medos e do que as próprias inseguranças. E eu achei tão genuíno, porque você me proporcionou uma coisa que se não fossem distâncias possíveis, talvez eu nunca fosse viver. Você tem noção disso? Talvez eu nunca fosse acreditar que dava. E eu falei, poxa, se ela criou um duatlon que eu corro 2,5 km, eu pedalo 9, eu corro mais 1,25... 1,200, isso. 1,200? Dá. Eu levei amigas, eu levei uma galera. Foi mesmo. A Lilio correu, porque tem a prova de criança, e agora eu sou embaixadora do Duatlon Rosa desse ano, que vai ter Duatlon Azul, dia 15 de outubro, aqui em Santos. Ai, meu Deus do céu! Cara, a minha criança é muito grata a você, Rose, porque a minha criança se realizou, e eu ouvi os meus filhos gritando, vai, mamãe! Quando eu passava de bicicleta, sentindo o vento bater na minha cara, foi uma das coisas mais bonitas que eu já vivi na minha vida. E esse Duatlon veio justamente com a ideia de poder inserir as pessoas, né? Eu estava até te contando um pouquinho da minha história dentro do triatlon, né? E eu recebo muitas mensagens, principalmente de mulheres, os homens também, mas as mulheres são mais com vontade de praticar uma atividade física, e existem alguns fatores que a limitam, né? Ou uma baixa autoestima, ou uma vergonha, ou não ter alguém para acompanhá-la, né? Porque a mulher, quer queira, quer não, ela tem aquela coisa de que pega na sua mão e fala, vem cá que você pode! Eu sou essa pessoa, eu gosto de gente junto, eu peço ajuda, eu me associo, ou eu me... Eu não sei, assim, mas eu vou e falo, meu, vou colar, que nem eu fiz com você depois do Duatlon, a gente foi pedalar juntas um dia ali no Bike Indoor, e a gente manteve contato, porque eu acredito que pessoas precisam de pessoas, e quando a gente tem uma referência mais experiente, caramba, a gente encontra um atalho! Exatamente! E eu vou ficar batendo cabeça sozinha, e vai lá aí, porque às vezes, se a gente não tem essa referência ou esse atalho, a gente não vai! A gente não vai fazer uma travessia sozinha, nem no esporte pela primeira vez, e nem na vida, então ter alguém do lado faz com que a gente vá do ponto A a de fato chegar ao ponto B, sem desistir do caminho, sem morrer na beira da praia, ou sem ficar ali no ponto A presa, falando, ah, não vou, sozinha eu não vou! É isso mesmo!